Existe uma expectativa muito grande em torno da Ethereum, na verdade do mercado cripto como um todo, em virtude da atualização que possivelmente vai acontecer na Ethereum dia 19 de setembro. Digo possivelmente porque, assim como outras atualizações da Ethereum já foram postergadas no passado, a mesma coisa pode acontecer com essa atualização dia 19. No próprio site da Ethereum já é cogitada essa possibilidade. Muita gente está falando só do lado positivo, da possibilidade de valorização e etc. Porém é importante nós falarmos também do lado negativo, o que pode acontecer em determinados cenários. Bom, o primeiro cenário é não acontecer a migração. Isso com certeza tende a reverberar de maneira negativa para o mercado. O segundo cenário é acontecer de fato a migração, porém apresentar problemas. Então não apenas a Ethereum, como todos os projetos que pertencem à rede, tende a desvalorizar com esse tipo de situação. E nós temos um cenário que pode piorar dois dias depois a possível atualização, que é o anúncio do Fed dia 21. Se o Fed continuar apertando a taxa de juros, isso é um anúncio velado de que existe uma recessão e o mercado tende a cair novamente. Ou seja, nós temos várias possibilidades antes de se emocionar em falar de altas infinitas, seja da Ethereum ou do próprio mercado. Porque de um lado nós temos a possibilidade do aumento da taxa de juros continuar, do outro nós temos a possibilidade de o Emerge não acontecer, ou se acontecer apresentar problemas, ou acontecer e não apresentar problemas, porém o Fed continuar apertando juros. Ou no cenário mais favorável o Emerge for um sucesso e o Fed diminuir a taxa de juros. Aí sim eu acredito num cavalo de pau e com certeza o mercado tende a ter uma valorização bem significativa. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.